E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos trazendo aqui mais uma opçãozinha que apareceu aí com estoque no Brasil, o inversor Reliable de 1500W, onda pura senoidal, 60Hz aí e vejam as opções. Vocês sabem aí, estoque no Brasil, ele é postado aqui de uma cidade no Brasil, você não tem risco aí de taxas ou imposto de importação e as multas aí da receita, então vale muito a pena. Veja, com envio no Brasil você tem as opções aqui em 24V, de escolher sair de 110, 120, 220, 230V e aí o frete está grátis, porque envio do Brasil e você já sabe o Reliable, né? Um excelente inversor aí, uma marca renomada, a gente utiliza aí essa marca aqui no canal, nunca tivemos problema, inversor muito robusto e quando a gente consegue, junto aí com os vendedores, anúncios com estoque no Brasil, a gente sempre traz aí para vocês para não perder essas dicas. O estoque no Brasil, vocês sabem, é limitado, eles colocam algumas unidades aí, nesse momento aí estamos com 9 unidades restantes nessa configuração de 24V, saída 220V e 7 unidades com entrada 24V DC e saída 110V. Se você quiser 12V, vamos ver se tem alguma opção aqui, Brasil, não, 24V, 110, 220V, no momento aqui, só na China que tem mais opções. Na China, quando vocês clicam, o valor fica mais barato, porém, você tem um frete caríssimo e você tem as multas e taxas. Então, querendo receber seu produto mais rápido, sem perigo de taxa de importação e multas, junto aí, a alfândega, a opção correta é Brasil. Escolher o Brasil, ó, vejam, em 220V você tem a opção aqui, ó, 12V, tem saída 220V, não tem 110V. Então, 24V é que você tem 220V e 120V, veja que as opções dependem aqui da forma que você clica. Você clicou Brasil, e aí, ó, abriu a opção 12V e 24V, clicou em 12V, só saída 220V. Clicou em 24V de entrada, tem tanto 220V quanto 110V. O plug que é a saída é universal e o frete é grátis. Deixamos aí mais essa dica pra vocês aí, enquanto tiver o estoque. Às vezes, ficam seis meses, um ano, sem ter estoque no Brasil. Nesse momento, tá? Está disponível aí pra vocês. Só mais uma informação, aí o link desse inversor e a lista completa aí pra montar o FG, na descrição do vídeo. Temos aí dois links aí de grupo de desconto no WhatsApp. Um grupo, já acho que já lotou, tá quase lotado, o outro tá perto. E esse grupo, além de produtos aí sobre energia solar, o canal também coloca vários links de descontos em produtos gerais. As lojas, os sites enviam esses descontos especiais para o canal e a gente repassa pra vocês, pra quando quiser aproveitar. Veja aí os links dos grupos de desconto também na descrição do vídeo. E aí